Música Começa amanhã a partir das 7 horas da noite o curso Pare de Fumar em 10 dias. Será realizado no Centro de Educação Permanente e Saúde em Pirapora. O curso é gratuito e os participantes terão acompanhamento de especialistas e avaliações, além de participar de várias dinâmicas. Eu estou aqui agora com o Alisson, que é coordenador geral desse projeto Vida Plena, que dá essa palestra, na verdade, do Pare de Fumar em 10 dias. Rapaz, mas como é que funciona isso? Conta pra gente. Bom, o projeto Vida Plena foi fundado por um colaborador chamado Auster Clênio, que foi também um fumante. E ele aprendeu técnicas importantes de como ajudar os fumantes a abandonarem o vestido. Nós temos uma equipe multidisciplinar que é formada por terapeutas holísticos, nós temos biólogos, nós temos fisioterapeutas, técnicos de enfermagem. E essas pessoas vão estar aqui em Pirapora durante os próximos dias, ministrando palestras, dando incentivos às informações, distribuindo material didático para toda a população que comparecer aqui. Tudo é de graça. São 10 dias de palestras que começam amanhã, dia 23, quinta-feira, e se estenderá até o dia 1º de fevereiro. Uma oportunidade para você que quer parar de fumar, mas que não consegue ter êxito. São várias atividades para quem quer parar de fumar. Informações completas sobre o tabagismo, por que o tabagismo vicia, quais são os riscos disso para a saúde do próprio fumante, da família também, e todos os meios necessários para abandonar isso. Nós não oferecemos aqui cura mágica, de maneira alguma. Nós oferecemos aqui um incentivo, uma porta aberta de escape do vício. Marlon Souza é um dos palestrantes e fez uma prévia sobre o que será abordado no tratamento. Nós vamos falar sobre os processos orgânicos, tanto da desintoxicação e também o processo que eles vão fazer na área do naturismo. Então a gente ensina a tratar o sistema de nervos, o processo digestório, o pulmonar e o circulatório. Então tudo isso a gente vai passar para eles durante as palestras. Além do apoio moral, psicológico, levantar o autoestima, o ânimo deles, que o fumante está um pouco estigmatizado pela sociedade. Então ele chega ali um pouco para baixo, mas ele sai dali com todo o pique. Com o tempo, com as mortes, as doenças, foi se trazendo um grande conhecimento dos malefícios que o cigarro tem trazido. No início não se conhecia, não se via os efeitos ainda. Mas só para vocês terem uma ideia, morrem por dia no mundo 10 mil pessoas por causa do cigarro. É um número estarrecedor. Aqui no Brasil são 350 pessoas por dia que morrem e 6 milhões no mundo inteiro por ano. Então são dados aterrorizantes. A estagiária em assistência social Ilza Maria fala sobre a importância das pessoas que fumam participarem da palestra. O importante é estar se libertando de um hábito, um hábito que prejudica não somente ele, mas prejudica o seu familiar. Já hoje é conhecido de todo mundo que existe fumante passivo, aquele fumante que está próximo de uma pessoa que está fumando. Ele é prejudicado tanto. Inclusive a minha pessoa. Convi com uma pessoa, com meu pai fumando, e hoje a gente vê sequelas disso nele próprio. Então a importância é muito grande de nesse momento a gente dar esse passo para abandonar, não vamos falar vício, vamos falar assim, esse mal que tem prejudicado a muita gente. A equipe do Pare de Fumar em 10 dias distribuíram convites para a população. Ronaldo Matheus, colaborador deste projeto social, faz um convite para a população. Nós estamos estendendo esse convite a todos os piraporenses para que aproveitem dessa oportunidade e venham participar desse curso. É uma oportunidade que todos têm. Talvez alguns já pararam por algum tempo e hoje já voltaram a fumar. E agora é uma oportunidade de abandonar de vez o vício. Então está a porta aberta e não deixe ela fechar sem você ficar de dentro, não. E quem quer participar? O que tem que fazer? Hoje nós estamos fazendo a prévia inscrição e amanhã será feita a inscrição definitiva, onde será confirmada a presença de todos aqui nesse curso. O pessoal que está aí com a equipe divulgando pela rua, fazendo a panfletagem, pode fazer com eles também. E quem talvez não alcançou e queira fazer no local também, pode fazer amanhã. Você também pode se inscrever pelo telefone 3741-7213 ou no Centro de Educação Permanente em Saúde, amanhã antes do horário da palestra, que começa às 19h.